São Bernardo 1, Santos 1, resultado muito injusto pelo que o São Bernardo conseguiu apresentar nesse jogo e pelo que o Santos deixou de apresentar. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas, então vem comigo que vamos debater esse empate do Paulistão de 2023. Mas antes eu tenho um recado, em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. E o melhor, o frete é grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Faça sua encomenda, vou deixar o Instagram aqui na descrição. Mais uma partida tenebrosa do Santos, hein? Dos seis tempos, das três partidas que o clube disputou nesse Paulistão, foi pior em todos. Mas antes eu queria elogiar essa equipe do São Bernardo, né? Inclusive a gente do canal aqui fez uma entrevista com o técnico Márcio Zanadi, eu vou deixar o link aqui na descrição, em que ele contou um pouquinho sobre esse trabalho, sobre essa gestão que o clube está tendo há um certo tempo, né? A gente tem que destacar também que o São Bernardo subiu da Série D para a Série C do Brasileiro, então é um clube que está se estruturando, está conseguindo elevar o seu patamar a nível, não só a nível estadual, mas a nível nacional também. Fez uma ótima partida o time do São Bernardo, né? Assim como já começou o Paulistão de 2023, desde a primeira partida, jogando com três zagueiros, se defendendo com linha de cinco, mas isso não quer dizer que o São Bernardo é um time defensivo, né? Gosta muito de ter a bola, inclusive o Zanadi nos contou isso na entrevista, é um time que quer ter a bola, que gosta de ter a bola, e quando não a tem, sofre bastante, como sofreu no final do jogo, mas isso eu vou te contar depois, né? Gostei bastante do Vitinho, meu campista, já tinha elogiado ele no campeonato da Série D que ele fez no ano passado, Christian Barletta, o grande cara do jogo, baita jogador, 2001, revelado pelo Joinville, jogou na Chapecoense, fez mais uma ótima partida, assim como tinha feito na primeira rodada contra a Inter de Nimele, em que ele fez um gol também, um ponta canhoto, tem muita qualidade para jogar, sabe sair para os dois lados. O Léo Jabá também é um grande jogador, muita força física, consegue arrastar com condução, consegue atacar espaço, finaliza com as duas pernas, então jogador muito importante para essa equipe do São Bernardo, o Rodrigo Souza, o volante também que consegue dar esse equilíbrio para a equipe. Os três zagueiros firmes, apesar do gol contra o Salustiano, o Rafael Vaz, um jogador que tem bastante qualidade para jogar, zagueiro canhoto, rodado, jogou no Flamengo, Goiás, Havaí, enfim, os dois laterais também tem muita liberdade para atacar o espaço, enfim, uma grande equipe do São Bernardo, está conseguindo elevar o seu patamar a nível nacional, e hoje foi muito superior que o Santos durante todo o jogo. Até quando o Santos precisava, estava com o mínimo de tempo para conseguir o resultado, o seu Bernardo estava melhor porque conseguia controlar os espaços, apesar de dar um pouquinho a bola para o Santos, controlou muito os espaços e dificultou o jogo que o Santos poderia ter feito, mas não conseguiu fazer. Vamos lá, o Santos jogou contra o Mirasol a primeira partida, tomou um banho no primeiro tempo da equipe do Mirasol, também uma ótima equipe, já elogiei aqui. No segundo tempo conseguiu equilibrar um pouco o jogo e terminou melhor, então teve essa oscilação, mas terminou o jogo melhor. Na segunda partida foi um jogo tenebroso contra o Guarani, mereceu perder, poderia ter perdido demais inclusive, então um jogo para esquecer para o Santos, e hoje contra o São Bernardo a mesma coisa. O Santos teve três chances de gol, só que nenhuma foi uma chance criada. A primeira foi numa bola parada na cabeçada do zagueiro Messias, a segunda, numa jogada de bola longa, em que o Marcos Leonardo Escoroi, o Carabajal acabou finalizando, fez o gol que foi anulado depois por impedimento, já vou chegar no Carabajal, já vou chegar nele. E a terceira de fato foi o gol, numa jogada de bola aérea também, em que o Salustiano fez o gol contra. Então o Santos não criou absolutamente nada, terminou o primeiro tempo com um chute, e nenhum chute a gol, e o São Bernardo já tinha finalizado seis vezes, três chutes a gol, que acertaram gol, enfim, um jogo totalmente controlado, dominado pela equipe do São Bernardo, o Santos teve muita dificuldade, não criou praticamente nada, sofreu lá atrás, tomando um baile, o Lucas Pires novamente foi muito mal, já tinha citado aqui no jogo contra o Guarani, o Bruno, ponta direita do Guarani, deu um baile no Lucas Pires, e hoje novamente o Christian acabou com o Lucas, com todo respeito ao jogador, não querendo pegar no pé, mas o Lucas foi muito mal hoje novamente, e tomou um baile do Christian, Christian Bighton, jogador, já citei, já elogiei ele aqui. Mas assim, acho que o único ponto positivo que o Santos pode tirar dessa partida, é o Carabajal, o Carabajal entrou no segundo tempo, no lugar do Mendoza, a gente tem que destacar também que o Santos começou com três volantes, com o Rodrigo Fernandes, que estava se recuperando, ele entrou como titular hoje, o Dodi e o Sandri atuaram ao lado dele, um tripé de meio de campo, com três jogadores mais à frente, Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. E com o banho de bola que o Soberado estava dando no primeiro tempo, o Odair Raman já fez uma mexida, tirou o Rodrigo Fernandes, que já estava amarelado, com cerca de 40 minutos do primeiro tempo, colocou o Mendoza mais por dentro, como um 10, e abriu o Lucas Braga. No segundo tempo, o Helman notou que isso não estava dando rendimento também, já citei isso aqui, já falei que o Mendoza tem muita dificuldade para jogar por dentro, ele não é um jogador que tem um refino técnico, que sabe jogar em espaço curto, ele é um jogador que precisa de espaço para atacar, que precisa acionar a sua velocidade, então o Helman colocando ele por dentro, não está conseguindo potencializar o jogo dele, muito pelo contrário, está matando o jogo do Mendoza, acho que o Mendoza só vai conseguir render se ele jogar aberto realmente, apesar dele não ter feito boas partidas ainda, assim como praticamente ninguém da equipe, mas acho que o único ponto positivo realmente foi a entrada do Carabajal, o Carabajal entrou no segundo tempo no lugar do Mendoza para jogar realmente como um 10, como um meia de ligação, e ele entrou bem, pegou bastante na bola, foi dinâmico, procurou sempre participar do jogo, apesar da muita dificuldade que o Santos tinha para chegar à área do São Bernardo, como eu já disse, não criou absolutamente nada de jogadas trabalhadas, de dinâmicas para conseguir espaço com a bola no chão, não criou nada com isso, e o Carabajal entrou e conseguiu reter um pouquinho mais a bola, procurou ela bastante, e foi o único ponto positivo do Santos nessa partida. É de se preocupar, porque é uma equipe com esse tamanho, sofrendo muito nesse início de temporada, é claro, eu elogio bastante essas equipes do interior, e também o São Bernardo, são equipes muito estruturadas, já fiz um vídeo sobre o Mirassol inclusive, que eu elogiei a gestão, como essa equipe cresceu de patamar a nível nacional, o Guarani é a mesma coisa, se estruturando também, e o São Bernardo é a mesma coisa, eu vou soltar um vídeo mais para frente, falando sobre a equipe do São Bernardo, e como eles conseguiram atingir esse nível considerado alto para a equipe, que é uma equipe nova, que é um clube novo. O Santos jogou muito mal essas três partidas, o Mirassol, uma equipe brasileira da Série B, o Guarani também de brasileiro da Série B, e o São Bernardo do brasileiro da Série C. Conseguiu uma vitória contra o Mirassol, arrancou um empate contra o São Bernardo, e perdeu para o Guarani. Jogou mal contra todos. Em todos os seis tempos das três partidas, o Santos foi muito mal contra essas três equipes. Eu elogio bastante como essas equipes estão estruturadas, mas assim, me preocupa, apesar de ser um início de temporada, apesar de o Realman estar pouco tempo no clube, me preocupa quando o Santos for enfrentar equipes de Série A, porque apesar dessas equipes serem boas, a diferença entre o Campeonato da Série B e o Campeonato da Série A é muito grande, o nível técnico é muito maior. Então é algo que está me preocupando, porque o Santos não está conseguindo jogar contra essas equipes, imagine no Campeonato Brasileiro. e eu não consigo ver, pelo menos, alguma coisa de evolução nessa equipe. Parece que a cada jogo que passa, o Santos está piorando. Contra o Mirassol, conseguiu virar a chavinha, conseguiu terminar o jogo melhor, contra o Guarani foi muito mal, e hoje contra o São Bernardo, tomou um baile do São Bernardo, uma equipe de Série C do Brasileiro. Então é algo que o torcedor Santista precisa ficar um pouco alerta, principalmente pelo desempenho, tá? O resultado o Santos conseguiu contra o Mirassol, e arrancou em parte contra o São Bernardo, mas o desempenho preocupa, cara. O Santos não pode tomar um baile de uma equipe de Série C do Brasileiro, com todo o respeito à equipe do São Bernardo. Enfim, fica aqui meus parabéns, pela partida que o São Bernardo conseguiu fazer, com o poderio financeiro muito abaixo, com uma organização tática excepcional, com uma equipe que gosta de ter a bola. Isso é muito raro de equipes que têm um nível abaixo, né? Principalmente de Série B, de Série C, de Série D, que enfrentam a equipe de Série A. E o São Bernardo hoje procurou ter muito a bola, e finalizou mais, criou mais chances, o Santos não mostra algo que a gente possa pensar que vai melhorar. Eu tenho muita paciência ao início de temporada, eu cito isso em praticamente todos os meus vídeos, mas a gente tem que ter algum gatilho para perceber que está havendo alguma melhoria, e nesse momento não está. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.